Oi, oi meu povo! Como é que você tá? Então, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, não tem uma diferente. Não vou falar sobre educação de filhos. Ah, eu já falei que esse canal tem meu nome e que eu posso falar aqui o que eu quiser. Então, vou utilizar dessa prerrogativa pra falar um pouquinho sobre cabelo. A Elisama, você vai virar blogueirinha de postar fotinha de cabelo e creminho de cabelo e as coisas assim. Não, não é nessa pegada. A gente, tipo, fútil, teoricamente, mas que não é, né? Todo mundo usa creme de cabelo, pelo amor de Deus. Todo mundo gosta de uma maquiagem, um negócio assim. Mas não é esse o viés com o qual a coisa vai entrar aqui no canal. Vou te explicar melhor. Há duas semanas eu fiz uma live com a Thaís Araújo. Nessa live apareceu uma pessoa, né? Apareceu uma imagem de uma pessoa. Um comentário de uma pessoa falando... Ah, tá na hora de usar essa online e analisar esses cabelos, viu? E aí eu fiz um post bem indignado. Falando como duas mulheres pretas conversando, falando do assunto relevante. A gente tava falando sobre o livro novo. Sobre um assunto relevante na internet, sabe? É tipo, cheio de gente. E uma pessoa qualquer. Entra. Lógico, uma pessoa, enfim. Entra pra... Entra pra se achar do direito de me mandar alisar meu cabelo. De mandar a Thaís alisar o cabelo dela. E aí eu escrevi um post e veio muita gente falar... Elisama, eu tô começando a abandonar o alisamento depois do meu filho, depois dos meus filhos. Elisama, eu parei uma menina, eu quero dar exemplo pra ela. Só que eu não faço ideia como eu cuido do meu cabelo. Porque eu escovo e aliso ele há tanto tempo que eu não sei mais nem como que faz. E muita gente fala... Elisama, eu tenho uma cacheadinha. Eu sou... Tenho um cabelo liso, mas meu marido tem cabelo crespo ou cacheado. E nossa filha nasceu com cabelo assim. Eu não sei como que cuida. Eu não quero maltratar o cabelo dela. É algo muito novo pra mim. Me ajuda. E cara, eu percebi assim... As pessoas têm uma confiança muito grande comigo. E eu amo isso. As pessoas amam o cabelinho da minha filha. Amam o meu cabelinho. E eu pensei... Cara, eu posso estar ajudando nessa construção de uma imagem bacana da gente mesma. Porque a imagem, ela interfere muito em quem a gente é, né? Nessa aceitação desse corpo. Dessa minha casa. O corpo é a nossa casa. Então vão entrar outros temas aqui no canal. Para além da educação. Eu já tinha falado isso no vídeo de apresentação, mas agora eu vou falar mais. Eu vou falar sobre gordofobia. Eu vou falar sobre aceitação corporal. E eu vou falar sobre cabelos. Eu vou falar sobre como cuidar de cabelo cacheado. Eu vou falar como cuidar do cabelo da criança. Vou falar sobre o que eu faço aqui. Que não é nenhum expert, tá, amores? Eu já fui dessa que estudava. Que pesquisava. Se você for ver, a maioria das meninas que tem granais, né? De cabelo. São pessoas jovens. Jovens. Novinhas. Que não tem filhotinhos. E aí eu não tenho tempo para fazer 350 coisas no cabelo. Então eu vou fazer o que é possível. Eu vou mostrar o que é possível. Como é que a gente... Como é que eu lido com os cabelos aqui. Mas aí eu tocava nesse vídeo pra te contar um pouquinho do que foi a minha transição capilar. O que é transição capilar. Transição capilar é quando você sai desse cabelo que você escova, que você alisa. Pra assumir o teu cabelo natural. Eu cresci achando que tinha algo de errado com o meu cabelo. Era muito difícil lidar com o meu cabelo. Então na época eu não tinha nem produto pra cabelo cacheado. Isso não existia. Era produto pra cabelo. Ponto. E todas as atrizes, todo mundo tinha cabelo liso. A minha mãe é uma pessoa de cabelo liso. Então assim... Ela não sabia lidar com o meu cabelo. E aí não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu apanhei porque ela tava pinchando o meu cabelo. Tipo, ela pinchava o cabelo e eu fazia... Ai! 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 A minha mãe tá doendo! Pente na boca. Cala a boca! E aí... Ela pira quando eu conto isso. Mas mãe, é verdade. Não tô mentindo, você sabe disso. E aí... Crescendo, sabendo que esse cabelo era esse cabelo difícil, que desembaraçava... Ai! Com choro. Que eu recebia pente na boca. Eu comecei a ficar com medo desse cabelo e a detetar cada vez mais ele. Sabe? Então assim... Eu olhava as meninas de cabelo liso, eu olhava as atrizes de cabelo liso e tudo que eu queria era alisar o meu cabelo. Tudo que eu queria. Então minhas brincadeiras eram esticando o meu cabelo. Eu queria alisar, eu queria ter esse cabelo que todo mundo tem, que é bonito. E não é um cabelo que todo mundo tem, né? Eu sou uma pessoa do interior da Bahia. A maioria das pessoas não tinha, mas a maioria das pessoas alisava o cabelo. Então quem não tinha o cabelo naturalmente liso, alisava o cabelo. E eu acho que mais ou menos com 11 anos, foi quando eu dei o meu primeiro produto. Eu lembro até hoje, era um alisamento de uma caixinha cor de rosa, que eu comprei e uma amiga aplicou pra mim. Aquilo fedia, cara. Aquilo tinha um cheiro horroroso. Horro. Eu acho que é uma das coisas mais fedidas que eu estou fazendo no cabelo da vida. Enfim, pus aquele treco no cabelo e comecei a escovar o cabelo e a alisar o cabelo. 10 por 11 anos. Eu dei sozinha, cheguei em casa, assim, certa que minha mãe ia me dar uma surra, mas a surra ia valer a pena porque eu ia ter cabelo liso. Pô, ela não ia ter como devolver meus cachos. Eu ia ter cabelo liso e acabou, e aí eu alisei. E realmente, quando eu cheguei em casa, ela não me bateu, mas ela ficou muito chateada comigo, ela ficou muito decepcionada, ela ficou muito triste. A minha mãe amava meu cabelo, ela só não sabia passar isso pra mim. E é o que a maioria dos pais faz sem perceber. A gente ama os nossos filhos, a gente tá tendo atitudes pra cuidar deles, mas a forma que a gente tem atitude, não passa isso pra eles. Eu achava que ela não gostava do meu cabelo, porque ela puxava, ela esticava, e ela reclamava que tava embaraçada. Eu nunca imaginei que ela amava meu cabelo, nunca passou pela minha cabeça. E aí, desde essa época, 11 anos, eu comecei a alisar cabelo, né? A dar produtos pra que ele ficasse menos indomável. Pra conseguir abaixar a juba, para não aparecer a galcórdia, e todas as coisas que vocês podem imaginar. E aí, eu alisei o tempo inteiro, fui pra faculdade, na faculdade eu alisava o cabelo, e é assim, ah, vai ter um casamento, eu vou ter que alisar o cabelo, porque eu tenho que ir com o cabelo arrumado. Arrumado significava cabelo liso. Então, meu cabelo natural, ele não era arrumado, na minha concepção. Do que eu aprendi sobre cabelo, sabe? Arrumado era um cabelo liso, e meu cabelo, obviamente, não era arrumado. Então, eu tinha que escovar. Agora, você veja como são as coisas. No meu cabelo naturalzão, sei lá, de dois em dois dias, de três em três dias, eu lavo o cabelo, né? Eu lavo o cabelo porque eu posso lavar. Eu posso entrar, tô estressada, eu posso entrar de corpo todo. Por mais que tenha trabalho de desembaraçar, a maioridade de corpo todo eu posso. Então, assim, não passa uma semana sem lavar o cabelo. Quando eu escovava, eu não tinha grana pra escovar duas, três vezes no dia. Eu acho que cabelo nem aguenta, né? Eu acho que parte o cabelo inteiro. Então, eu escovava uma vez na semana, e assim, eu passava sete dias sem lavar o cabelo, cara. E as pessoas achavam que passar sete dias sem lavar o cabelo era mais higiênico, porque o meu cabelo natural, lindo e maravilhoso, que eu lavava de três em três dias. Até que eu comecei a fazer academia. Eu me mudei pra Salvador. E aí eu comecei a fazer academia. E a academia e passar sete dias sem lavar o cabelo começou a ficar incompatível. Junto a isso, veio uma construção muito maior, muito mais forte, muito mais intensa e muito mais poderosa. Que foram os coletivos de mulheres negras da minha faculdade. Eu morava perto de um dos bairros mais negros de Salvador. A minha faculdade, a gente tinha muita gente preta maravilhosa. E as meninas assumiam aquele cabelão crespo, aqueles cachos. E eu comecei a ir me despindo um pouco dos meus preconceitos, porque eu tinha vários. Na minha cidade, a cidade que era a cidade do interior da Bahia, ai, é coisa de preto. Isso é coisa de preto. Então assim, cara, era normal você colocar o preto como algo muito ruim. Eu não questionava, gente, porque, tipo, eu não sabia, nem olhava o que se questionava. Sabe, quando alguém falava comigo, ai, esse cabelo você é tão horrível, eu achava, putz, a pessoa tem razão, meu cabelo não é legal, meu cabelo não é bom, meu cabelo não é liso. Eu não achava, assim, não é bom, o problema é seu que você é preconceituoso e racista. Não tá no meu cabelo. Eu nunca tinha pensado nisso. E ai, somente na faculdade, do meio pro final da faculdade, quando eu comecei a conhecer esses coletivos de mulheres negras, e eu lembro de um que era uma cota baldina, que tinha na minha faculdade, eu comecei a enxergar aquela mulherada linda, bonita, pra caramba! E ai eu olhava e fazia, gente, mas o preto é lindo. O preto é lindo. Por que que eu tenho medo de ser preta? Por que que eu tenho medo de assumir o meu cacho? Por que que eu não vou assumir o meu bocão, o meu narigão? Tipo, poxa, é o que eu sou. Com esse lance de começar a fazer academia, eu malhava pra caramba, e eu fiz, não, eu não vou ficar com esse cabelo ceboso, tipo sujo, pra não mostrar o meu cabelo natural, cara. E ai eu comecei a não alisar os cabelos. Mas ai, amor, ai tem um babado. Você para de dar produto, e o seu cabelo não fica gatinho, bonitinho, fofinho. Ele fica estranhíssimo. Ele começa a nascer cacheado, e faz uns negocinhos assim, ó, que não cacheia, que não faz nada. Ele fica assim, muito, muito estranho. E ai eu comecei a ficar muito arrasada. E na época, ó, era tudo mato. Esse negócio de um monte de vídeo, de cacheada, blá, 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 blá. Uxi, Maria, tudo mato. Eu parei de alisar os meus cabelos em 2005. E ai não tinha nada. Eu fui, tinha um Orkut, você lembra dele, amor? Se você não é velhinho, você não lembra dele, mas eu sei que você lembra. E ai eu fui pras comunidades do Orkut, eu descobri que tinha um produto, que era pra cabelo cacheado, que vinha do exterior. Na época, eu estava me formando, eu era estagiária de direito, e eu pegava o meu salário de estagiária, quase todo, pra comprar creme de cabelo. Porque eu queria ter o cabelo cacheado, agora eu tinha botado na cabeça, eu sou a Ariana, eu boto a coisa na cabeça, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tinha botado na cabeça, que eu queria meu cabelo cacheado. Eu queria meu cabelo de volta. E ai eu pus, comecei a pesquisar, e ai eu comecei a descobrir o que era low pull, o que era no pull. Eu fui começar a descobrir que o sulfato fazia mal pro cabelo. Eu fui começar a descobrir o que era, se você fazer feito no petrolato, que ele maquiava o cabelo, que ele não amava o cabelo de verdade. Eu comecei a descobrir que o cabelo cacheado, a oleosidade não chega na ponta, por isso que a pontinha da gente fica tão assim. Cabelo liso, a oleosidade escorre. Cabelo cacheado não, as undias impedem. Eu comecei a descobrir que tinha cabelo 4A, 4B, 3A, 3C, 3A. Cara, tipo, um novo mundo. Eu fiz, gente, pode ser legal. E ai desde 2005, eu assumi os meus cachos. E eu não dou nenhuma escova no cabelo desde 2005. Eu não sei mais o que é meu cabelo liso. E eu não consigo, mas as vezes quando eu seco com um secador o cabelo, já sinto aquela quentura, já me dá nervoso. Eu amo o meu cabelo do jeito que ele tá. E eu aprendi a amar. Foi muito maior do que só aceitar o cabelo, sabe? Foi um movimento de amar a minha negritude. Foi um movimento de amar a minha ancestralidade. Foi um movimento de aceitar a beleza que há em mim, do jeitinho que eu sou. E assim, eu cresci fazendo assim na frente do espelho pra me imaginar com o nariz fino de gente branquinha, né, europeia. Eu cresci fazendo assim. Porque meu nariz sempre tem uma bola, nariz de batata. cara, é isso. Eu tenho um nariz de batata. Ó, amo ele. E eu amo esse bocão. Eu comecei a amar muita coisa em mim. E isso veio com o cabelo. A aceitação do meu cacho e a aceitação de quem eu sou veio muito entrelaçado. Então hoje, com os meus filhos, é um trabalho imenso, intenso, de que eles amem muito o cabelo deles, sabe? De que eles amem muito. Assim, eu falo que eu amo aquele cabelo. Eu tô muito cuidando na hora de desembaraçar pra não passar por dor, pra eles não associarem o cabelo deles à dor. Eu, cara, eu amo aquele cabelo. Eu quero que eles cresçam amando, amando o Miguel, que o Miguel ame o crespinho dele com o cabelo de Miguel e crespo, que ela ainda ama os cachinhos dela porque é a nossa identidade. É um pedaço muito, muito importante de nós. E é por isso, por esse sentido, que a partir de hoje vai ter vídeo no canal falando sobre de cabelo sobre essa identidade incrível que a gente precisa cuidar e preservar e como a gente tratar isso nos nossos filhos pra que eles se amem muito. Tem quem fala, ah, Lisabó, mas eu cresci achando que beleza não é importante. Amor, beleza é importante sim. Não é importante atender aos padrões de beleza. Ó, 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 que coisa diferente uma coisa da outra. Mas se sentir bonito é importante, sabe? Se sentir confortável na sua pele é importante. Então não diz que beleza não é importante, não, porque é assim. Mas é importante a beleza de ser eu. A beleza de sustentar meu sorriso e minha lágrima. Que não é só sorriso, amor. De sustentar minha sorriso e minha lágrima. A beleza de sustentar minha ancestralidade que tá aqui também, ó, nessa juba. Tá certo, Bem? Vai ter vídeo sobre cabelo nesse canal a partir de agora. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!